E aí, seus react depois do almoço, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, motherfucker, e vai começar aqui aquele react boladão, trazendo aí VKMEC, WTF3, WTF3, né, XXX, participação Dudu, produção do Mois e do Urção, é isso. Vamos ver como é que vai estar esse movimento aí, VKMEC brabão, Dudu nem se fala, cê é louco, monstro. E a galera do instrumental também é sinistra, já ouviu os beats deles aí, certo? Estamos aqui na live do site Roxo e vamos reagir agora. Cê que tá vendo no YouTube, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece e vamos pra cima, porque já está alto para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. 1, 2, 3 e... Claque! Eu já te falei, essa mina é louca, torra minha grana, torra minha grana, always on drop. WTF, bitch, minha Draco já tá na minha porta. Eeeeh... No meu bolso. Eles me olham e falam, WTF, man. Ela é inferno na minha cama, eu ando me sentindo morto. Entro no banco e falam, WTF, man. Não vou declarar essa grana, eu não explico nada pros outros. Mais de cem, nego, mocado no click, usando Nike, eu não curto dry fit. Cê não já curte, camoça, yeah, sem trocar de kit. Carro rebaixado, eu não me senti no Rick, yeah. Tuxi, lança, brava igual tubo de lança na boca do povo. Dança-se a tropa no baile, dança que os menino é novo. O bloco tem pra todo lado, anda e tropecei em outro. Minha mãe tá aí pra provar que monstro não nasce de ouro. Na das T do ano, marca cara, cano vem do lado. Foga na BR, flutuando, murilinha brava. Fumaça doce, estica na boca igual chiclete, yeah. Meu mano, que traje, tipo 21, 7. 7, 6, 2, no porta-luvas, 10, 7, 4, 7, 8. Quilos nesse bong, mas assino só um 28. Yeah. Eu vou explode, é uma dynamite. Ontem eu exagerei demais. Bitch, wanna play games with me? Não tenho tempo pra isso, mas... Na vida, vários degraus, nenhum dos meus dias tem sido normais. Eu tento correr, mas quando me vem pinar, me descomenta e faz. Me manda um sinal de vida. Aqui não te vejo, tô em outro plano. Aconteceu que... Ontem eu fiz um assalto a banco. Não repara a loucura, só comemorando. Quebrei essa garrafa, eu transo com ela na sala, yeah. Debaixo do lustre, eu amo sua puça, essa mesa é cara, yeah. É o que que cê quer? Repete. Cê não quer nada, para de graça. Eu tiro do bolo, eu ando com o blog. Eu chego e fico sem graça. Eu te falei, essa mina é louca. Torra minha grana, always on drug. What the fuck, bitch? Minha tricol já tá na minha porta. Caralho, tio. Caralho, tio. Não vou declarar essa grana, eu não explico nada no zool. Muito chave, tio. Caralho, VKV, que isso, irmão. Muito chave esse refrão. Dudu destruiu também, mano. Tá porra, hein, tio. Caralho. Bala. E é isso aí, meu jovem. Trampo pesadão aí, certo? VKV, what the fuck, man. Muito chave, mano. Vamos dar uns confere aí, em cada ponto aí, que ficou muito a mais. Esse videoclipe ficou muito foda também, mano. Dudu arrebentou também. Cê é louco, mano. Quantos flow alterado. E os caras com a voz muito confortável no instrumental. Essa é a impressão que eu tenho, tá ligado? Vamos aí, ó. Direção, claque. Ô, tem a parte do... Ali do estúdio, que eles estão numa... Era um plano sequência, mano. Bem foda. Vamos falar sobre isso aí depois. Mano, e olha... Olha esse... Parece negócio de videogame, tá ligado? Eu já te falei... Meu bolso. Meu bolso. Tá na minha cama e eu tô me sentindo morto. Mano, olha isso. É o inferno na cama e eu tô me sentindo morto. Mano, esse flow que ele fez ficou muito chave, mano. Cê é louco, mano. Entro no banco e falam, what the fuck, man. Não vou declarar essa grana, eu não explico nada pros outros. Mano, eu estou com um pouco... Mas eu tô com mais de 100 e nego mocado no Crip. O Hospital do Nike, eu não curto drive-feet. Você não já curte, calmo sai, é. Sem troca de kit. Carro rebaixado, eu não me senti no Rick. É. Fuxi lança brava igual Tubo de lança na boca do povo Dança-se a tropa no baile Dança que os menino é novo O bloco tem pra todo lado Anda e tropecei em outro Minha mãe tá aí pra provar que monstro não nasce de outro Nada este do ano Maca cara, cara não vem do lado Fuga na BR, flutuando Murilinha brava, fumaça Muito chave e mano, a galera dá um clã E olha os sons ali, o Sob está ali do outro lado Tá ligado? Muito foda Caralho, vai Olha, e aí é plano de sequência Tá vendo? Nossa, ele fala várias sequências Com um bagulho de número Tipo 217 Acho que é isso 762 no porta-luva Desses 747 8 quilos Assino 28 Caralho, olha que foda Tá ligado, mano? Você é louco Na vida, vários degraus Nos meus dias tem sido normais Tento correr, mas quando me empinar Me diz como é que tu faz Me manda um sinal de vida Aqui não te vejo Toyota Plano Toyota Plano A sequência das vozes também, mano Você é louco, mano Que bagulho foda Muito flow, mano Muito, muito flow mesmo Aconteceu que Ontem eu fiz um assalto E deslizando, mano Deslizando Muita vontade no beat os dois Banco Não repara a loucura Só comemorando Quebrei essa garrafa Eu transo com ela na sala Debaixo do lustre Eu amo sua pussy Essa mesa é cara É o que você quer? Repete Você não quer nada Para de graça Eu tiro do bowl E aí o videoclipe Tá no plano sequência ainda Tá ligado? Veio uma cena assim forte Tá ligado? Ó, tem uma cena Vai só movimentar Eles me olham e falam What the fuck, man? Ela é inferno Na minha cama Eu ando me sentindo morto Entro no bunk e falam What the fuck, man? Não vou declarar essa grana Eu não explico nada Para os outros Mano, muito chave, mano Muito, muito, muito chave De verdade, mano Que trampo foda, mano Caralho Que trampo chave, mano Distribuição de flow Absurda aí dos dois, mano Muito foda E é isso aí, mano Vem cá, Mac What the fuck 3, mano X, 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 X Participação do Do, do, do Sabe? Participação do Do, do, do E produção do Voz e Ursão Certo, jovens do YouTube Trampo louco E fica aí, mano Esse convite para você ir dar Que ele fortalece lá Em o What the fuck 3 Certo? Tamo juntão Rapaziada do site roxo Dá aquele salve lá na galera do YouTube E chama eles para encostar, mano Faz essa daí Na humildade aí, né? No pedido aí Das humildades da simplicidade aí Certo, meu irmão? E tamo juntão daquele jeito Você que tá vendo no YouTube Deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão É nóis